Música Meu pai está presente Meu pai está presente Meu pai está presente Bom dia, tentando contato com o pessoal da estação Eu queria saber do meu pai Tem alguém da estação me ouvindo? Bom dia, tentando contato com o pessoal da estação Eu queria saber do meu pai Tem alguém da estação me ouvindo? Música Pai, eu gostaria de te desejar um feliz dia dos pais Pai, eu gostaria de te desejar um feliz dia dos pais Pai, eu gostaria de te desejar um feliz dia dos pais Música Oi pai, que saudades Por onde que você andava? Faz tempo que a gente não se fala Oi pai, que saudades Por onde que você andava? Faz tempo que a gente não se fala Oi pai, que saudades Por onde que você andava? Faz tempo que a gente não se fala Por onde que você andava? Faz tempo que a gente não se fala Você está no espaço, pai? Eu gostaria de te desejar um feliz dia dos pais Você está no espaço, pai? Eu gostaria de te desejar um feliz dia dos pais Você está no espaço, pai? Meu pai está presente 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 A única coisa que eu quero na minha vida, pai, é ter paz Eu não preciso de mais nada Só paz A única coisa que eu quero na minha vida, pai, é ter paz Eu não preciso de mais nada Só paz A única coisa que eu quero na minha vida, pai, é ter paz Eu não preciso de mais nada Só paz Pai Pai Não se esquece de mim, tá bom? Não some não Pai Não se esquece de mim, tá bom? Não some não Pai Não se esquece de mim, tá bom? Não some não Tchau, tchau. Tchau.